Hélder Gomes passa algum do tempo livre a transformar pneus velhos em objetos para decoração de casas e jardins. O motorista de ambulância de 53 anos converte pneus usados em cadeirões, cestas, cisnes e araras. Isto começou por volta de um ano. Por volta de um ano vi umas coisas parecidas e digo assim, bom, vou experimentar, experimentei a cortar um pneu, volta do lado, volta do outro e pronto, e foi saindo. Foi saindo, pronto, vi que estava a peça mais ou menos, pronto, engraçada, bonita, não é? E foi assim, pronto. O passatempo que é elogiado por amigos e familiares também tem preocupações ambientais. Muitos dos pneus são recolhidos à beira das estradas. E as pessoas gostam de ver e as pessoas ficam felizes, conclusão, é bom para tudo. Ficam as pessoas felizes, protege-se meio ambiente, não é? Até o pneu agradece, não fica abandonado, vai para dentro de casa, muitos até estão dentro de casa, não é? Em termos de questões ambientais, ele ajuda, acaba por ajudar o ambiente, não é? Porque evita que muitos dos pneus que ele utiliza para fazer estas obras de arte, evita que esteja muitas vezes à beira da estrada e a causar, prejudicar o ambiente, não é? Eu acho bem e gosto muito e as pessoas gostam muito. As minhas colegas estão sempre a pedirem para ele lhes fazer ou um cisne ou uma arara ou, pronto, ou uma cestinha ou assim, pronto, para embelezarem os seus jardins. As peças que saem das mãos de Alder Gomes já decoram muitas casas na zona de Almeida e também em França.